Estamos na prisão de Barry, mas essa prisão está inundada. Pera, parece que o Barry tá querendo nadar e eu não sei nadar. Eu não sei o que aconteceu nessa prisão. Será que foi um tsunami? Eu não quero estar aqui pra descobrir. Eu tenho que fugir dessa prisão antes que tudo fique cheio de água. Pessoal, começou aqui e olha só o Barry, Nii. Gente, ele tá ali, ó. Uh, eita, ele tá nadando. Ele tá nadando, galera, e a gente precisa fugir daqui agora, Nii. Vamos, 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 vamos. Vamos, pessoal, qual foi o seu crime, Nii? Meu crime? Isso, você cometeu um crime gravíssimo pra estar aqui na prisão, né? Meu crime é que os meus professores, eles não gostam, mas é que eu colei na prova de matemática. Mas eu só olhei um pouquinho pro lado. Só um pouquinho pro lado? É, e aí eles falaram que era terrível isso e me mandaram pra cá. Nossa, galera, mas que professor malvado, né, Nii? É, eu só olhei um pouquinho, só. Nii, essa pessoa aqui não é a namorada do Barry? Por quê? Ah, não sei, porque ele tem um monte de namorada, Nii. Gente, será que isso tá certo? É, ah, não! Ai! Eu não sei nadar, galera. Gente, quase morri. Cheguei, Nii. Nossa, Nii, tem um problema. Acho que eu vou ter que nadar. Não, a gente não sabe nadar, galera. Ai, pessoal. Não, mas tá... Eu não sei nadar, Nii. Mas tá... Tá raso? Tá raso aqui? Nem precisa nadar, mãe. Não precisa? Não. Ainda bem, porque eu não sei nadar. Nossa, nossa, nossa! O policial tá... Ai, que isso? Pareceu um touro, assim. Meu Deus, galinha! Ah, já cliquei no botão? Ai, ele sobe! Tem que clicar de novo no botão? Não sei, Nii. Eu acho que não precisa. Ou precisa, galera? Não sei, gente. Gente, que susto! Bora, 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 bora. Bora, Nii. Nossa, pessoal! Nossa, galera. Ele tava tentando nadar. Gente, olha o menino ali. Vem, menino! Vem, menino! Corre! Essa prisão vai encher de água, menino! Nossa! Oi, e o seu crime? Por que você tá aqui? Eu? É. Eu vim te ajudar a sair daqui. Ai, gente... A gente tá no banheiro dos meninos. É no banheiro dos meninos? Eita! O que foi? Olha ele! Quem? Oh, meu Deus! É o cocô! Eita! Meu Deus do cocô! Cocô! Não, Nii! Tem um problema. O que? Essa água tá toda contaminada, gente! Ai, que nojo! Vamos embora, vamos embora! Nossa, a água tá cheia de cocô com berry, galera! Ai, que nojo! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Bora, bora, bora! Corre, Nii! Uh! Finalmente! Cavando! Cheguei! Hum, que bonitinha! Nossa! Baleia! É baleia, Nii? Eu acho que é uma baleia. É baleia, né? Acho que deve ser baleia, gente, não vou. Eu acho que é uma baleia, galera. Nossa, Nii! Hum? Qual filme tem um caranguejo igual esse daqui, gente? Pequena sereia! Tem mais outro filme que tem um caranguejo igual esse, galera? Você não sabe? Não. Ah, pensei que você tava... Eu não sei! Eu conheço esse carinha aqui! Esse aqui, essa baleia me lembrou aquela série lá, Uma Advogada Extraordinária, lembra? Ah, nossa! Que ele dorma! Nossa, ela adorava baleias, né, Nii? É. E esse aqui, Nii? Ah, esse aqui é? Claro que eu sei, é a... Aquele... Como é que é o nome? Gugly? Gugly? Não. Não? Não. É, o Circus Digital, mas eu não sei o nome dele. É o Circus Digital. Mas o nome do personagem, Nii. Ah, tá. Eu não sabia. Ah, eu não sei o nome dele. Também não, galera. Só conheço a Pomme. E a... Renata? Regata? Hagata. Hagata, isso. Eu ia falar regata. Você tá usando regata, né? Ah, não! Eu não sei nadar. Cai de novo, gente. Você aqui tá me lembrando Pequena Sereia. Não, tá vindo, tá vindo. Corre, corre. O quê? A pedra. Tem pedra? Tem pedra. Ah, é uma pedra isso ali? É, é uma pedra com lava. Eita, não vai vir pra cá, não? Eu acho que não desce. Ah, mas ela não pode ficar ali. Ai, ah. Ah, ela tá travada ali. Se a gente chegar perto, a gente morre? Ah, sim. Será ali? Você vai tentar? Não, não vou não, que eu não quero morrer, galera. Eu preciso fugir da prisão, pessoal. A baleia salvou a gente. Isso. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa. Ai. Não, 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 não. Não me pegue. Eu preciso. Ai, 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 ai. Cadê ele? Cadê ele? Ai, gente. Consegui, consegui. Tem que ir lá de novo? Ah, tá. É pra cá. Ai, pera, 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 pera. Ele veio aqui pra cima. Ele vai? Eu fui no lugar errado. Ah, não. Ai, gente do céu. Ah, não acredito. Quase que ele me pegou. Eu errei o caminho, Ni. Eu estou subindo, galerinha. A Nicole não quis me esperar, galera. Nossa, um tubarão. Tubarão? Um shark. Eita. Ele vai te comer, Ni. Uh, não vai não. Ah, não. Eu não vou passar no tubarão. Nossa, eu tô vendo o tubarão, galera. Eita, eita. Bora. Ai, nossa. Tô conseguindo. Passei, passei. Gente, é que eu fui ver o tubarão, né? Aí eu morri. Ni. Ô. Você não vai acreditar. O quê? Morri no último. No último, Ni. Mentira. Sério, galera. Ah, não. Você também? Morri. Cai, cai. Você vai cair. Não vou cair, Nicole. Vai cair, vai cair sim. Não, Ni. Bora com isso. Vai sim. Vai cair. Caiu. Não. Caiu. Não. Caiu. Passei, gente. Passou? Eu? Passei. Mentira. Eu vou te esperar, Nicole, porque eu sou uma boa companheira. Uh. Uh. Conseguiu. Bora. É. O que será que vai ter aqui? Uma cachoeira. Cachoeira. Gente, essa cachoeira tá em todo lugar, né? Tem. Tem bastante. Será que tem uma passagem secreta? Sala de armazenamento. Água. Uh. Ah, a gente vai ter que encontrar uma escada, Ni. O que é isso? O que foi? Gente, eu voei. Ah, nossa, nossa. Não. Ah, a mãe foi pra lua também. Não. Galera. Não, fui pra lua. Tô viva, tô viva. Não. Pera. Não. Não. Nossa, você jogou uma caixa aqui, Ni. Gente, que... Oh, a pormine. Gente, eu vi a pormine. Ah, Ni, eu acho que tem um jeito certo pra pegar a escada. Tipo assim, você pega ela aqui e coloca aqui, ó. Não vai arrastando, porque a água atrapalha. Agora coloca bem aqui, ó. Assim. Pula a água e pega a escada de novo, gente. Ai, que isso? Eu consigo. Que isso? Consegui pegar a escada, mas tá muito bugado, galera. Ai, nossa. Ai, não. Não. Consegui. Ah, essa água... Não. Não. Não acredito. Ah, não. Não. Gente, rogou meu corpo. Ah, tá, consegui. Ah, não. Eu tô conseguindo, mãe. Eu não estou conseguindo, Ni. Eu estou sendo uma prisioneira muito irritada, galera. Ah, não. Ai, gente. Ai, meu Deus. Ela tá aqui. De novo, pessoal. Eu vou pegar, vou pegar. Ah, não, não, não. Gente, olha de onde foi parar. Ah, não. Eu não consigo ir. Gente, isso aqui tá impossível. Será que tem uma tática, galera? Bora, 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 bora. Tática? É fazer isso. Olha esse cara. Gente, eu tô falando, ó. Ah, consegui. Eu consegui. Eu consegui. Ah, não. A Nicole conseguiu. Eu consegui. Aê, Ni. Fechar as válvulas, Ni. Gente, olha isso. O que foi? Eu tô nadando aqui no morro. Olha o Barry atrás de você, Ni. Tem nada aqui, mãe. Gente, mas a mãe mente, hein. Não vi nada. Ni, eu achei que você ia cair, Nicole. Não. O que é isso? Ai, que susto, Ni. Olha. Tem um vento aqui. Eita. Cuidado pra não cair na boca do tubarão. Eita. Nossa, pensei que ia cair na boca. Ah, não. Gente, morri no final. Ah, gente, nem precisa. Ah, é só pular, olha. Mas acho que o outro, Ni, atrapalha. O quê? O outro tubarão, galera. Não dá pra pular aqui, dá? Ai, morri de novo, Ni. Ai, gente. Ai. Conseguiu, Nicole? Ai, consegui. Ai, sai daqui, bicho. Sai, sai, sai daqui. Ah, agora é o cozinheiro? Ai. Ai. Tá te vendo, Ni. Tô nadando. Ah, eu não sei nadar. Não, não. O que é isso? Tô atirando nele. Ah, tem que matar ele, mãe. Tem que pegar, Ni, as comidas e matar ele com a comida. Ai, nossa, o que é isso? Gente, ele não morre. Gente, gente. Ele tá jogando coisa em mim. Sai. Sai, sai, eu não sei nadar. Foi pego. Consegui. Bora tirar nos braços dele. Ah, é porque ele tem coisinhas no braço. Ai, o que é isso? Não falou que ia ter coisa no braço dele aqui, sim. Ai, já vai morrer já. O braço dele se foi. Nossa, você arrancou o braço dele? Aham. Eita. Matei. Não, não acredito. Mãe, a gente tá no lugar do Bob Esponja. Oi, Ni, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Mãe, a gente tá na fela do biquíni. Sério? Bob Esponja. Gente, a casa do Bob Esponja tá boa. Nossa, ele tá atirando com tudo, Ni. Cadê o siri cascudo? Eu quero comer. Aqui, a gente vai embora da fela do biquíni. Não, eu queria ver o Bob. Hã? Eu queria ver o Bob. Ah, eu não vi. Ué, eu tô dirigindo? Eita, eu travei também. Ai, tô indo. Tô indo. Mãe, Nia, eu achei você. Ai. Tô indo embora. Não. E agora? Nossa, que carro rápido, gente. Nossa, verdade. Estamos terminando. Morri, Ni. Ah, não, gente. Helicóptero. Não, não, não. Tô te esperando. Não, volta, volta, volta. Não, tô te esperando aqui. Olha o mapa, gente. Que grande. Galera, só falta essa fase aqui pra mim e vou conseguir fugir, Nicole. Ah, não, Ni. Eu voltei pro mesmo lugar. Ah, meu Deus. Não, Ni. Bora, mãe. O Perry vai pegar a gente. Não tá, Ni. Tá pronto. Você fica dormindo e me deixa nervosa. Eu perdi de novo, galera. Bora, mãe. Bora, mãe. Eu vou ir. Vou ir. Sim, eu não trabalho sob pressão. Se você morrer mais uma vez, eu vou ir. Eu não trabalho sob pressão. Não. Tchau. Tchau. Não, mais uma tentativa ali. É que você tá colocando pressão. Sem pressão, Ni. Não, para de falar, vai. Isso. Sem pressão. Aí, ó. Sem pressão. Viu? Consegui. Vamos. Bora. Oh, que chique. Vamos. Vem, vem. Ué, já subi. Você vai ficar em cima, Ni. Eu tô sentada aqui. Pra mim, você tá ficando, Nicole. Você ficou lá embaixo, mãe. Onde será que a gente vai, galera? Fomos embora? Será? Fomos para a superfície. Uh! A mãe foi pro outro mapa. Não! Não! Você não sabe o que aconteceu. Saída? O quê? Você foi pro outro mapa? Eu fui pro outro mapa. Eu fui pra prisão do troll! Ah! Não! Eu fui trollada pelo troll, Ni. Ah, não. Não, galera. Por quê, Ni? Ele peide com essa bunda, Ni. Já foi, já foi. Não, eu não quero... Eu quero sair daqui, Nicole. Aqui, gente. Eu falei que era a Pomni. Aqui, ó. Ó, mãe. Eu vou te mostrar a Pomni. Eu não consigo ver. Eu tô na cadeia. Não, peraí. Ela tá aqui, ó. Ah. Ni, eu vou morrer. Olha a Pomni. É, pessoal. Infelizmente, eu fiquei presa em outra cadeia. Só que dessa vez, do troll. Olha só a cara dele aqui, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like, uma fim. E se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, galerinha. Obrigada por assistir. Até aqui. Um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês.